Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Muita coisa a fumar aqui. Mano, o cara não tirou 10 de HP, mano. Normal então. Cuidado com seus olhos. Porra Proteína ar, né, tio Tá na base mesmo, cara Vencemos é uma cenoura lá tá só meio um é B tá os dois hein é mais um ele tá de alto ah não 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 já morreu de próprio se eu off tá e cuidado com seus olhos Esses são nossos inimigos Granada de fumaça Não correu no B Porra, Manel Já deu bait, o cara não se mexe Adianta de porra nenhuma Ah, é hack sim, Manel Se não fosse, não estaria esperando esse maluco Meu ovo Liguei pra caixa do pássaro Ele tem 40 de 4 armas Só cai do lado, o jogo não quer me dar arma Taca no automático, pô Ele é hack sim, cara Ele fica se fazendo de otário Olha o nome do cara Que ganhou a cara, viado Olha ele Masqueico Masqueico de fuder Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Pô, mas dropar C4 não já tá nada Ainda não Passou um embaixo Passou um embaixo Vou pegar C4 aqui, cara Os caras trolam Eu mais tenho que entrar bomba e sair um pouco Só parar Pra ver se pegar o moleque do lado Tô Sobe na janela e mira Tá ligado? Sobe nas caixas Ela aí fica mirando Parece A missão foi um sucesso Tô Nele Tô me um Tô me um Como assim não pegou, cara? Vem rampa. Ganada de fumaça. Sucesso. Fogo no buraco. Fogo no rio. Olha a base lá, né? Fogo no buraco. Olha a bomba. Granada de fumaça. Olha a torre aí. Togar o pão ainda. Tirei 90, 90. Não vamos perder tempo. Não, Maurício. Olha a fumaça. Pum. Fire in the hole. Knocking bomb. Fogo no buraco. Muita coisa lá, velho. Muita rampa ainda lá. Muita rampa, 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 rampa. Olha a rampa, cheira de chile. Luz? Muita. E aí E aí E aí E aí E aí e esse cara sempre faz costa na hora certa cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí e o Galpão B Galpão B Galpão B Galpão B Galpão B Galpão B nem precisa abrir o idiota aqui tá se matando fazer uma graça o pateta ruim tá atrás da caixa e aí E aí E aí e olha a fumaça tá enxergando algo e nada o fundo lá e tem conexão e E aí É que é bem Morreu O cara tá do meu lado e atindo ele para velho Tá até aqui 89 no céu 89 no céu 89 no céu 89 no céu 76 Vamos jogar um moleque bem me matar O cara Cuidado com seus olhos O hotel aqui 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 aqui O hotel aqui O hotel aqui O hotel aqui Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma